Boa noite, espectadores. Boa noite, Didi. Boa noite. Estamos aqui conversando, uma conversa informal, porque seu nome apareceu como forte pré-candidato a concorrer às eleições de 2026 de Algodão de Andair, é isso? Na verdade, foi uma brincadeira que eu falei. Conte como surgiu. Eu vejo assim, que em Algodão está existindo um monopólio, muito bem na política de Algodão, onde as pessoas estão seguindo só uma linha, achando que a política só tem uma vertente. E eu vi que o caminho da política, eles traçam por várias vertentes. Por exemplo, ter direito de ser candidato, todo mundo tem, desde que tenha seu nome limpo e esteja com seus direitos eleitorais em dia. E eu vejo que, tendo essa liberdade de dizer que é candidato, qualquer um pode dizer. Sim. Mas o importante é que você tenha um grupo que lhe apoie, você decida ver o partido que você fica, ter sua filiação, e dentro disso também ter aceitação das pessoas. Por exemplo, você diz a aceitação das pessoas em que sentido? Para que você seja aceitado, o grupo vai fazer uma avaliação do seu nome. Sim. Aonde você vai ser sabatinado pelo povo e também através de apoios que você pode ter, que as pessoas dizem que está com você ou não está. Isso é o que decide se você é um candidato ou não. Isso. Didi, me diga uma coisa. A gente sabe que você, nesses últimos anos, até por ser natural do município de Algodão de Andaira, já foi atuante no município, até em atendimentos de saúde com a população. Dentre outros cargos elevadíssimos no município. Você poderia contar um pouco da sua experiência enquanto cidadão e enquanto servidor público que exerceu no Algodão de Andaira? Sim. A minha vida profissional, eu comecei aos 18 anos de idade, já na carreira da vida pública, por exemplo. Eu fui agente de saúde, trabalhei cinco anos e sete meses, fui conselheiro tutelar. Importante. Eu fui conselheiro tutelar. Por quanto tempo, lembra? Conselheiro tutelar só foi dois anos. Foi um cargo eletivo, né? Foi, porque eu fiquei como suplente. Aí, Damião, irmão de Armando, renunciou e eu assumi. Também, exerci também cargos como agente de endemia no município de Algodão, vigilança epidemiológica. Também, na gestão de Mário Cleide, fui chefe de gabinete e depois de dois anos fui secretário de Finanças. Entendi. Didi, você como conhecedor da política, das necessidades da sociedade em diversas áreas, como você acabou de dizer aí, o que é que você, na sua mente, teria assim como um desafio para o Algodão de Adaira, para os próximos candidatos, até os que se elegerem, para atuar no Algodão, de fazer, executar, que seria um grande desafio para um gestor, para um administrador? Olha, eu, como disse a você, foi uma brincadeira, e eu disse assim, e digo, se for para que, que isso não vai acontecer, porque com certeza vai ter um candidato à oposição, se não for ter candidato à oposição, eu disponho o meu nome. E isso vai depender do grupo e do povo que vão dizer. Coragem eu tenho. Eu tenho uma coragem e sou preparado para que se um dia eu chegar a ser perfeito e conseguir um Algodão, eu sei como administrar. Porque eu estive no miolo da administração. Verdade. O chefe de gabinete, fui secretário de Finanças. E dentro da administração pública, eu sei os caminhos de fazer uma administração correta para que atenda a população. Entendi. Sim, mas respondendo a sua pergunta. Para que melhore o Algodão. Um desafio. Um desafio que os próximos gestores irão ter para o Algodão. O principal desafio. Não, o desafio maior que existe em Algodão é a falta de emprego. Sempre vem sendo desde o início, porque isso é um estado pobre. E também os gestores não tiveram, como se dizia, a sorte e também tentaram buscar quem investisse em Algodão como pequenas fábricas. Isso que eu já ia perguntar. Qual a saída que você acharia para ir? A gente vê que o Algodão hoje está ficando muito centralizada. Como já tem aquela BR, a PB que liga para a Barra de Santa Rosa, o Centro da Remis, Campina Grande. E vai embora para onde você quiser. E provavelmente, com certeza, vai começar já outra PB, que vai ligar de Algodão a pocinhos. Isso vai aumentar o fluxo de carros, de pessoas. A infraestrutura é muito importante para a economia local, né? Com certeza. Eu vejo até que se uma pessoa montar um restaurante na beira de uma pista, no asfalto hoje, lá em Algodão, vai viver. E vai viver bem. Sabendo cuidar de comida, vai ter a quem vender. E outra, como eu falei, se tiver investimento de uma pequena fábrica, a dificuldade de algodão é a questão de água. Mas existe um poço artesiano que pode fazer tratamento da água e possa se produzir alguma coisa. Mas para uma fábrica é muita água, não tem como ser um poço artesiano.